A Universidade Zumbi dos Palmares lança o movimento AR e apresenta um manifesto com 10 ações para combater o racismo através da educação e do trabalho. A repórter Vanessa Lorenzini tem os detalhes ao vivo para a gente. Boa tarde, Vanessa. Oi, Aldo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Não é à toa que esse movimento foi batizado de AR. O nome faz alusão ao caso do George Floyd, o homem negro, que foi morto por um policial branco durante uma abordagem policial em Texas, nos Estados Unidos. Ele teve o pescoço prensado e falava que não conseguia respirar. Por isso, esse manifesto hoje se chama Vidas Negras Importam, Nós Queremos Respirar. E é uma iniciativa da Universidade Zumbi dos Palmares junto com a ONG Afrobras e lista 10 ações para serem cumpridas num prazo de 5 anos para dar mais acesso à educação e à renda à população negra. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, o José Vicente. Boa tarde, José Vicente. Obrigada por conversar com a gente. Esse plano faz alusão a vagas de emprego e também a bolsas de estudo. Por que essas ações são tão importantes para minimizar os efeitos do racismo? Porque nós já tínhamos uma situação anterior por conta das dificuldades econômicas do país que produziram 13 milhões de desempregados, dos quais 70% eram negros. Em cima desse caos que já estava instalado, agora veio a pandemia, em que de novo dobrou e vamos chegar a 20, 22 milhões de desempregados e 70% serão negros. E grande parte do setor de serviços e esses trabalhos informais estão extintos pela pandemia. Logo, esse público, se conseguir escapar do vírus, vai ficar largado e sem possibilidades de incluir no mercado de trabalho e sem possibilidades de manter-se nos bancos escolares. Então, o projeto tem esse objetivo e tem esse desejo de não permitir que esse público fique excluído mais uma vez e impossibilitado de voltar para o novo normal que será o pós-coronavírus. Então, é uma ação para abrir espaço no ambiente corporativo, para que eles possam recuperar e ter seu emprego retomado e para que eles possam se manter nos bancos das universidades para realizar o seu sonho de fazer a transformação pessoal, econômica e profissional que eles tanto almejam. Uma das ações prevê mudança nos protocolos policiais. O que é proposto? Nós queremos que, primeiro, a polícia paulista e brasileira diminua o grau de letalidade que se produz, principalmente em relação aos jovens negros. Nós temos 60 mil incidentes letais de polícias e de resultado de assassinato no nosso país e 70% deles são jovens negros. Então, a polícia tem que mudar esse tipo de postura e esse tipo de atitude. E, da mesma maneira, as abordagens tipo Jorge Floyd, que produz estrangulamento, que produz asfixia, é um protocolo e é uma prática da polícia brasileira, da polícia paulista. E isso produziu aquilo que produziu com Jorge Floyd e produz os Jorge Floyd todos os dias no nosso país. Então, nós queremos mudar isso, mudar esse protocolo, esse procedimento, para que a polícia possa servir, proteger e possa garantir a integridade de todas as pessoas. Ela tem meios, tem mecanismos de ter uma ação que permita ir lá, prender e apresentar para o juiz. Só isso, não precisa matar, não precisa hostilizar e não precisa agredir as pessoas. José Vicente, muito obrigada por conversar com a gente. Aldo, volto com você no estúdio. Obrigado, Vanessa, pelas informações. Obrigada.